Podcast Tênis Brasil, com José Newton Dalsin. Oferecimento Sankia, a melhor solução de gestão para o seu negócio. Yannick Siner e Arina Sabalenka. Será que pintaram os dois herdeiros da quadradura no circuito? Siner, pense Austrália, Cincinnati e US Open. Mesmíssima sequência de Arina Sabalenka. Para analisar tudo o que aconteceu no US Open, nossa mesa redonda tão tradicional dos finais de Grand Slam, contando aqui com Alessandri Cossensa e Otávio Maia. Cossensa, obrigado pela tua presença. Otávio Maia, prazer ter você aqui de novo com a gente. Prazer de novo, José. Prazer é nosso, sempre. Minha gente, eu e Yannick Siner, acho que ele entrou como favorito, terminou como favorito, entrou em todos os jogos difíceis. E pra minha razoável surpresa, ele superou muito bem a crise instalada com a questão do doping dele. Eu achava que o Siner ia sentir mais a imprensa, cobrar mais a torcida. A torcida não teve muito amistosa com ele. Não foi Aris, que ela também não foi amistosa. Pelo menos que deu pra gente perceber daqui, eu não tava lá pra ter certeza disso. Mas enfim, eu achei que ele até superou muito bem essa crise do doping, né? Ele não demonstrou nada ali em quadra e passou por jogos difíceis. O jogo mais difícil dele foi com o Medvedev. E, afinal, ele trucidou o Fritz. Queria uma análise de vocês dessa... Mais esse grande campeonato do Siner e agora com dois Grand Slam na temporada, dividindo o Alcaraz. Corsenza, com você. Olha, sobre a questão da torcida, ele derrotou quatro americanos de sete jogos que ele fez. Então, assim, a maior parte dos jogos, obviamente, já não tiveram tanta boa vontade com ele. E quatro jogos que ele jogou bem, né? Ele perdeu aquele primeiro set pro Mickelson na estreia. Foi pro McDonald's na estreia. Depois ele ganhou o Mickelson 3x7x0. Do Tommy Poe, que eu achei que seria um jogo bem mais duro. Ele ganhou 37x0 com dois tiebreaks. E o Fritz na final. E, assim, de modo geral, o Emendando, eu acho que foi mais simples do que eu esperava que fosse pra ele. Porque o Siner sempre tem aquela questão... Até em Cincinnati mesmo, acho que teve um jogo mais longo, ele começou a botar a mão no quadril ali e tal. Que é uma lesão que vem vindo desde o primeiro semestre. E eu tava imaginando que, bom, se ele pega um jogo mais longo ali, no US Open, quadra dura. De repente, o Tommy Poe nas oitavas vai sentir o quadril, a coisa vai complicar. E tem o Medvedev, talvez, na sequência. E podia ser uma sequência dura pra ele ter algo físico ali. E nada, né? O Tommy Poe foi 3x7x0. O Medvedev foram 4x7. Mas, assim, dois sets bem rápidos. Que um foi 1x6, outro foi 6x1. Então, também não foi uma partida longa. E acabou que o Tony inteiro ele conseguiu passar bem, com folgas. Nenhum jogo ele teve ameaçado de perder. Ou com susto, né? Alguém com 7, uma quebra na frente. Nada. Então, não perdeu 2x7x0 de jogo nenhum. Então, foi bem... E, como você falou, administrou bem a questão do top. Acho que até porque, não sei, difícil dizer, mas... Talvez isso foi um negócio que já tivesse meio que resolvido na cabeça dele. É que o resto do mundo é que soube na véspera do US Open. E talvez tivesse essa repercussão. Acho até que teve. Acho até que muita gente falou besteira sobre o caso. Acho que ninguém parou para ler com paciência a resolução, a sentença lá do tribunal. Para entender o que aconteceu. Muita gente dizendo que ele teve tratamento privilegiado. Que desconderam o caso dele, etc, etc. Algumas coisas periscordo radicalmente. Mas, enfim, com repercussão ou não, ele encarou muito bem. E foi até o título, assim, tranquilão. Otávio Maia, o Siner é o herdeiro da quadradura? Herdeiro de Federer e Djokovic ou não? Acho que é a nossa melhor aposta para isso. O US Open, embora ele não tenha sido um torneio marcante, de jogos inesquecíveis, de grandes duelos, ele serviu para dar informação para a gente sobre o papel de cada tenista no circuito atual e tentar fazer uma projeção mais segura para o que vem pela frente. E, no caso do Siner, isso é muito evidente, porque, embora seja a segunda conquista de Grand Slut dele, ela não é uma repetição. Ela acontece em termos muito diferentes do que foi a primeira. Então, no começo do ano, a gente tinha o Siner jogando o melhor tênis da sua carreira, desde o fim do ano. Muito leve fisicamente, ele estava inteiro, não tinha nenhuma preocupação na cabeça. jogando sem pressão também contra o Djokovic favorito e contra o Medvedev, contra quem ele tinha um retrospecto ainda negativo naquele momento. E, dessa vez, foi muito diferente. Agora, ele já entrou no torneio com uma ressaca de número um, com a pressão de ter que se manter no posto, vendo o Alcaraz ganhar dois grandes lãs seguidos, tendo que lidar com essa questão do doping, com críticas, está sem um período de dúvidas, contusões, doenças. Ele não chegou em estado de graça, equilibrado, né, para o US Open. E, mesmo assim, ele mostrou um nível de tênis muito competitivo, o que nos dá algumas informações interessantes. Então, uma delas é diferenciar um pouco o Siner do Alcaraz. Embora eles sejam jogadores basicamente do mesmo nível, aparentemente o Alcaraz é um pouco mais genial, ele tem um repertório um pouco mais diversificado, ele talvez tenha um teto mais alto, mas o Siner, ele é um jogador que consegue manter um padrão mínimo de jogo com mais tranquilidade do que o Alcaraz. Dificilmente você vê o Siner jogar muito mal. E esse padrão mínimo de jogo do Siner, ele já é suficiente para levar ele para as rodadas finais, para os principais torneios do mundo, em qualquer piso, em qualquer situação, desde que ele tenha condições físicas de terminar o jogo. Mesmo as dúvidas que passaram na cabeça dele, essa situação com o Dalton, isso não impediu ele de ser competitivo. As únicas situações que tiraram ele do caminho antes da hora foram mesmo questões físicas. E aí, uma vez nas rodadas finais, ele é um cara de chegada, ele é muito duro de bater, ele cresce mesmo, ele tem um mental muito forte. Então, eu acho que o Siner, a gente já viu vários jogadores, tanto no masculino como no feminino, terem uma ascensão rápida e depois uma queda igualmente rápida. O Siner, ele dá todas as indicações de que ele vai ser um cara que vai pelo caminho contrário. Ele vai ser um cara muito consistente, a gente vai ver ele nas rodadas finais o tempo todo. Então, dado que ele tem um jogo mais natural para a quadra rápida do que o Alcaraz, e não tem outro talento genacional à altura, por enquanto, então, acho que a vaga de herdeiro da quadradura, por enquanto, realmente está na mão dele. A gente tinha impressão, eu, particularmente, quando a gente viu que o Djokovic não começou bem o ano, ou não levou o ano bem a sério, ou não se preparou bem, ou o afastamento do treinador, do Ivan Izevich, fez um problema com ele, alguma coisa aconteceu e, obviamente, ele não estava no seu melhor. Então, eu tinha a impressão que nós iríamos ter uma divisão maior na temporada, talvez nos grandes lãs finais ou títulos, e acabamos vendo, como o Otávio acabou de dizer, dois títulos para o Siner, dois títulos para o Alcaraz. Eles dois dominaram, e, apesar desse domínio, o Alcaraz, neste momento, está, sim, quilômetros de distância dele no ranking, do Alcaraz no ranking. Então, na verdade, monopolizou quando achava que não iria acontecer isso. Você tinha essa impressão também? Não, não achava que, quer dizer, sim, que ia dividir mais, que ia ficar mais equilibrado. A questão do Siner foi a regularidade, no fim das contas, porque ele ganha dois islams, faz outras duas semis. O Alcaraz, não. E aí, o começo de ano do Alcaraz não foi tão bom, e o Siner tem aquele, acho que aquele, o segundo semestre, o pós-USO, pelo ano passado do Siner, que pesa muito, né? Só ali são 1.500 pontos. Ele faz uma final do Finals, ele ganha, ele ganha um Marques, ele ganha um ou dois 500, se eu não me engano. Isso. Então, ali, está pesando bastante. Então, até, fazendo as contas, ele tem 4 mil pontos de vantagem para o Sverev, que é o número 2, que nem é o Alcaraz, nem o Diogo. Nem é o Alcaraz. Acabou sendo o Sverev. Se o Siner tirar esses dois meses de férias aí, até, sei lá, até ano que vem, três meses, ele perde 1.500 pontos, e o Sverev, para passá-lo, ainda teria que fazer 2 mil, defender e somar mais 2.500 para chegar no Alcaraz, para chegar no Siner. É muita coisa. É muita coisa. Não achava que seria essa diferença toda no ranking, não, mas acabou que, é isso. E, honestamente, se fosse eu, já tinha tirado férias. Avisava ontem, só me liguem em janeiro. Otávio, duas grandes zebras, a derrota do Alcaraz e do Djokovic, quer dizer, o Djokovic até, eu acho que nem tanto fora do rumo, porque ele não estava jogando bem, mas os dois finalistas olímpicos não fizeram absolutamente nada, pularam o que puderam de ter um quadradura, entraram depois, o Djokovic nem jogou Cincinnati, e foi uma grande decepção, apesar de que eu achei que tanto o holandês, o Djokovic, Van Sander's Hoop, esse nome é terrível de falar, como o Pogren, jogaram muito bem. Mas foram decepções grandes. E aí abriu, assim, para mim, agora é a chance do Sverev, Sverev agora vai, e não foi. Pois, assim, estava todo mundo de olho no Sverev, porque parece que ele conta com essa sorte de que vez ou outra as chaves abrem para ele de uma maneira que parece única. acho que quando ele acendeu no circuito tinha aquela lamentação de todo mundo, de que, poxa, são grandes talentos, mas que tem que viver na mesma época do Big Three, então eles não têm acesso aos grandes lãs, mas em qualquer outra época eles teriam uma série de conquistas, etc. Aí, de repente, a gente vai vendo o Roger sair da disputa, nadar um pouco mais machucado, aí vem a pandemia, tem o US Open completamente sem Big Three, ele está lá na final, dois sets na frente, depois match point, e ele consegue perder aquele jogo, e depois vão aparecendo outras chances, dessa vez, de novo, sem Big Three, sem Alcaraz, uma quadra que ele gosta, ele numa das melhores fases da carreira, ele está num ano, embora, não tenha tantos títulos expressivos, mas, chegou em final de grandes lãs, está sempre nas rodadas finais, e está bem maduro, deixou para trás, aparentemente, essa questão das denúncias, com a cabeça um pouco mais focada, parecia que ia, mas, mais uma vez, não foi, está difícil de apostar as fichas no Sverev em algum momento, porque não dá para contar com a sorte toda hora, e esse caminho, acho que vai ficar cada vez mais improvável para ele. Não, e a cara dele, durante o tiebreak do último set, contra o Fritz, é um negócio assim, você sente que ele está sentindo a pressão, você sabe que ele, você sente que ele está sentindo a chance de ir embora, não está conseguindo fazer nada a respeito, e é frustradíssimo, com o tênis que ele não conseguiu jogar aquele dia, porque ele sabia que a chance era essa. Sim, e claramente o Fritz, querendo mais a vitória do que ele, jogando para ganhar, não para não perder, mesmo que o Fritz não seja assim um Nadal, um Djokovic, na questão mental, ele estava mostrando mais apetite do que o Isverev, que é um cara com muito mais bagagem em situações de rodadas finais de grandes linhas do que o Fritz. Eu vi três casos bem interessantes na chave masculina, claro que tem a questão da idade, da pouca experiência, mas até me faz lembrar, pensar um pouco na Bia, como a gente critica a Bia, porque falha na hora H, no terceiro set e tal, nós vimos o Shelton falhar completamente, perder completamente a cabeça, depois, para a vez do Tchafo, fazer a mesma coisa contra o Fritz, sair completamente de jogo, esse caso do Isverev contra o Fritz, então esses caras, obviamente tirando o Shelton, que é um cara bem menos rodado, mas sente muita pressão na hora do aperto, né, Cosseno? Sim, sim, o jogo do Tchafo contra o Fritz, foi um negócio assim, que ele tinha dois sets de vantagem, o jogo estava, quer dizer, dois sets a um de vantagem, o jogo estava 4-4, ou seja, em um momento ele teve dois games de uma final. Não, e o 4-7 ele estava jogando muito tênis, cara. Sim, estava, estava. E aí o que acontece, eu anotei isso, eu ia fazer um teste, acabei não fazendo, mas assim, tinha duas horas e 49 de jogo quando ele saque em 4-5, 40-15, tá? E aí acontece tudo o que acontece, ele perde esse game, ele perde, né, o saque seguinte, e ele perde o primeiro game de saque dele no terceiro set. Quando isso acontece, é... No 15, tinha três horas de jogo, ou seja, foram 19 minutos ali que deu um apagão nele, que acabou o campeonato, o tênis tem essa coisa muito cruel de... Às vezes o jogo ser decidido num ponto e dois ou três, mas... Aliás, os técnicos adoram dizer que não, você não perdeu o jogo naquele ponto lá, grande bobagem, às vezes quando... Você pega os jogos, sei lá, jogos memoráveis, aquele Nadal e Tim, que todo mundo lembra que o Tim errou um smash no match point. Você pega aquele jogo da Olimpíada de 2008 do Nadal com o Djokovic, todo mundo lembra que o Djokovic errou um smash no match point. Então, assim, se é um match point, não tem como fugir. Nesse caso do Thiago, nem foi, mas assim, é tão nítido que esses 20 minutos aí foram um apagão que acabaram com o torneio dele, né? Porque não joga fora só aquela partida, joga fora as cinco partidas que me fez antes, a campanha toda. E... Como é que explica isso, né? Vinha jogando bem a partida, estava melhor no jogo, e de repente tem um apagão, assim. O Shelton, eu esperava menos, eu admito, porque não vem sendo uma grande temporada dele. Tem resultados ok, aqui e ali, mas... E ele comumente tem esses altos e baixos, né? É comum ver nos jogos deles que ele faz um grande game, um grande set, depois ele desaba, ele é bem menos regular. para o saque que ele tem, ele poderia ter feito coisas maiores na temporada, pelo menos beliscar algo aqui e ali maior, mas não estava esperando coisa tão grande dele, mas o Tiafo realmente esperava. Eu tinha até falado com um amigo meu, tinha conversado sobre isso, ele falou, pô, nenhum dos dois tem chance contra o Cine, né? Eu falei, olha, eu acho que o Tiafo tem, naquele dia inspirado dele, que as devoluções estão entrando, quando ele arrisca e acerta uma bola e outra, eu acho que o Tiafo tem chance, acabou que ele não conseguiu passar e o Fritz fez pouco ali na final, realmente. Não dá para ganhar do Cine com 38% de primeiro saque, Faça o meu favor, né? Teve isso também, né? Teve isso. Otávio, em contrapartida, nós vimos um campeonato com quadra muito rápida, Como já tinha acontecido em Cincinnati, o Westbro de novo apostou na quadra rápida, talvez pensando em favorecer um pouco o time da casa ali e tal, mas eu acabei achando que favoreceu o, por exemplo, Draper, né? O Jack Draper, que pra mim jogou muito bem. Esse menino também que é muito irregular, tem muito problema de contusão, ele não é um cara que sabe, mas de repente parece que ele começou a jogar bem em tênis. Sim, acho que o Draper é um daqueles casos em que nunca ninguém duvidou muito da qualidade técnica dele, né? Ele apareceu muito cedo e assim, com boas atuações, com repertório interessante, ele é um cara alto, que saca bem, segura bem dos dois lados, dos lados do fundo, consegue ser agressivo, mas foram tantas contusões, Aquela situação de agora parece que vai e logo vem uma ducha de água fria, que a gente começa a perder um pouquinho, né? A confiança na capacidade do jogador de enfrentar o circuito de maneira consistente, com equilíbrio físico, técnico e mental, que no fim do dia é o que conta, né? E o Draper parece que finalmente chegou essa hora pra ele, né? No começo do ano ele ainda estava nessas idas e vindas, mas aos pouquinhos ele foi engatando, né? Ele conseguiu aquela vitória importante contra o Caras na grama, pois chegou muito bem cotado ao Wimbledon, né? Fez uma boa temporada de grama e agora ele faz essa semifinal, o melhor resultado da carreira, que muda ele de patamar, né? Acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho agora pra entender se ele consegue se segurar, se ele consegue sentar nessa cadeira, se ele consegue se segurar e como um jogador que é considerado um risco pra elite do tênis, que é um cara candidato a fazer rodadas finais nos maiores torneios do mundo, mas certamente já foi uma mudança de patamar e uma novidade bem positiva pro circuito, né? É um cara bem talentoso e que, com algumas variações, enfim, que vão adicionar um tempero bom aí ao circuito. Será que ele entra ali, com sensação, no Big 3, no Big 4, do novo tênis? Porque o Roger Húnico achava que ia, não vai, o Alias Simi até deu uma melhorada esse ano, fez uns dois bons, três bons resultados, mas também não foi ou não tem ido, né? E o Drake, de repente, que tem a mesma idade do Sinner, pode pintar a linha. Será que ele se candidata a isso? Olha, pode, por que não, né? Acho que está tudo muito aberto ali, tirando o Sinner ao caralho e o Djokovic ainda, quem, né? O Medvedev tem, não foi uma grande temporada dele esse ano, mas também é um cara que está ali meio estável, estável. Eu acho ele meio estagnado, você não acha? Sim, sim, mas aí eu ia colocar ele assim, nesse grupo, eles, Verev e Rublev. O Urkert, não sei, o Kasper Rudi, não vejo ele com potencial para isso ainda. O Rudi tem tentado fazer mudanças no jogo dele, sem poder agressivo, mas daqui a pouco ele só tem dado mais pouco de graça do que ser agressivo e ganhar pouco com o Winner. Ele precisa achar um equilíbrio que ele ainda não achou. O Tsitsipas parece estar andando para trás, porque é briga com o pai, briga com, o pai não é técnico, a equipe dele dizendo que ele não trabalha como deveria. O Korda, que é um nome que está aí há alguns anos também ganha um torneio aqui, parece que vai fazer alguma coisa e chega no grande sinal e decepciona sempre que acham que ele vai fazer alguma coisa. Embora ele esteja na frente do Tiafro e do Shelton no ranking, tem o Musetti que eu acho que vai, mas às vezes não sei, também não passa essa confiança de que vai ter uma consistência, uma regularidade no circuito. Acho que ainda falta físico para ele, um pouquinho de físico talvez. E aí a gente chega no Draper, não sei, honestamente. O Draper era o meu cavalo para surpreender o Wimbledon, mas se não me engano ele perdeu para o Norrie, foi um jogo que o Norrie jogou com um grande passeio de olho. Enfim, com aquele backhand esquisito dele, mas assim, funciona, né? Sim. Pode ser, pode ser mais um, não duvido dele, não. O Fins está aí que ainda está jovem, ainda está entrando no circuito, então, mas é um nome interessante, é um cara que eu gosto de ver jogar, porque tem um bom saque de canhoto, sabe o que fazer na rede, joga atacando, não tem medo de ir para o tema, não tem medo, ganha e perde fazendo o que ele acha que tem que fazer, o que eu acho que tem seu mérito, embora não seja solução definitiva outra coisa, mas eu acho que ele é um tenista bem resolvido com as armas que ele tem, acho que ele sabe como tirar o que ele tem para tirar, que já é mais do que eu acho que o Tito e Paz, o Rune, o Rude, o próprio Rublev, eu acho que são caras que é, não sei, no Rublev eu acho que menos, mas assim, o Draper eu vejo como uma identidade bem definida do que ele quer fazer em quadro, eu não vejo isso no Rune, eu não vejo isso no Rude hoje, já vi, dois anos atrás, mas não vejo isso no Tito e Paz, então acho que isso já dá a ele uma grande vantagem. Otávio, Sabalenca, Sabalenca, eu escrevi sobre isso dizendo que ela é um tanto quanto, ela pega, herda, vamos dizer assim, o estilo Serena Williams, arrisca o tempo inteiro, bate na bola o tempo inteiro, saca muito, devolve muito, risco total, e isso sobre uma quadradura rápida, fica um show, Sabalenca, mesmo tendo um grau de erro até alto, ela consegue se sobressair muito, de vez em quando vem aquele fantasma da dupla falta de novo, mas ela hoje parece que domina mais a cabeça, eu acho que ela está ficando uma tenista bastante consistente, e, de repente, ela ameaça até a Iga como o número um do mundo. Zé, eu tenho uma frustração histórica com a Sabalenca, que é o seguinte, para mim ela tem uma superioridade física, uma combinação de força e velocidade, que confere a ela uma superioridade que acho que eu não via desde o prime da Serena, assim, no circuito, sabe? Mesmo você pegando as tenistas mais bem preparadas, como a Iga, ela ainda é superior. Se você pega uma jogadora com menos explosão do tipo a Caçaquina, cara, parece jogador, parece jogadoras, assim, de idades diferentes no juvenil, sabe? 18 e 12 anos, assim, muita diferença de explosão e de força. E ela combina essa superioridade física inacreditável com uma técnica que é de elite. Para mim, a técnica dela é de elite, ela não vive só da força, né? Ela é tão boa tecnicamente ou melhor do que qualquer outra jogadora que está aí no circuito. E a minha frustração é porque a combinação dessas duas coisas devia dar a ela, assim, um cartel muito superior ao que ela tem. Ela devia ter sido campeã de Grandes Lã muito antes e devia ter um cartel muito mais amplo e diversificado a essa altura do campeonato. Para mim, ela era uma jogadora para ter, sei lá, sete Grandes Lã a essa altura do campeonato. Mas ela encontrou formas de perder torneios praticamente ganhos em Grandes Lã por conta de questões essencialmente mentais foram inacreditáveis, assim. Mas eu lembro até que quando ela ganhou a Bar da Austrália no início do ano a gente estava fazendo esse mesmo podcast e a gente comentava que ela está chegando com tanta consistência nas rodadas finais e já tinha ganhado um, já tinha ganhado dois, agora ganhou três, que aquela tensão, esses jogos, essa categoria de jogos ia ficar cada vez mais habitual para ela, ia ficar cada vez mais prosaico, ela ia sentir menos e ela ia ganhar cada vez mais títulos. e para mim foi isso que aconteceu nesse US Open. Ela ganhou sem, bem, alguns momentos ali que ela precisou ser mais exigida, precisou se controlar e tal, mas ela pegou uma Navarro jogando na semifinal, pegou lá jogando tênis da vida na final e nenhuma das duas conseguiu tirar um set da Sabalenca, que até outro dia ainda estava se recompondo no circuito depois uma tragédia pessoal, questões de lesão e tal. Então, e agora ela, numa fase ruim da IGA, ela volta para a briga do número um, que estava quase decidida já em favor da IGA para o 2024. E acho que se coloca numa posição também de deixar de perseguir títulos pontuais e passar a perseguir o seu lugar na história. Se ela já tem três jogando desse jeito e com tendo desperdiçado tantas chances, eu acho que ela tem uma oportunidade de ter o prime da carreira dela nos próximos dois anos, quando ela ainda vai estar muito jovem, ainda vai estar fisicamente muito forte. E acho que tem um cenário que reforça essa possibilidade, que é o seguinte, ela está jogando bem praticamente sozinha na elite do tênis. Isso não tira de forma alguma o mérito dela. Mas a IGA está jogando mal, a Ribak quase não está jogando, a Onja Bor praticamente não está jogando, as tenistas destino. A Gough perdeu completamente o ritmo? Totalmente, então assim, as pares dela não estão no seu, não estão equilibradas nesse momento. O que foi que aconteceu também com a IGA quando a Bart se aposentou, ela ocupou um vácuo e naquele ano nenhuma das melhores estava realmente jogando bem, tanto é que os títulos estavam muito divididos, ela estava fazendo finais com Sácar e com outras jogadoras que não são do mesmo nível que é. E obviamente se manteve mérito dela, enfim, mas são momentos do circuito que as jogadoras podem aproveitar para acelerar essas conquistas e eu vejo a Sabalenca bem nesse momento, ela tem possibilidade de ficar com a confiança muito alta agora, recuperar número um e chegar na Austrália voando. Então vai ser uma briga interessante de acompanhar e pensando não só no curto prazo mas na posição na história da Iga e da Sabalenca que são dos jogadores geracionais. Cosseno, o que você pensa de Sabalenca até porque só amendando o que o Otávio estava falando, a gente obviamente se mantém na quadradura até o final do ano e temos os dois torneios na Ásia que na teoria favorecem muito a Sabalenca pela qual se é a quadra rápida principalmente Pequim normalmente a quadra rápida e temos o Finals talvez um pouco mais equilibrado porque você volta para a quadra externa mas enfim favorece teoricamente ela e ela no ranking da temporada está a 400 e poucos pontinhos na Iga dá para haver uma briga e dá até para passar. o que eu acho duas coisas importantes destacar sobre a Sabalenca uma é que eu acho que ela faz muito bem para o circuito ela tem uma personalidade que ajuda que é leve alegre acho que o tênis precisa mais disso não estou falando especificamente o tênis feminino não acho que o tênis de modo geral precisa de mais gente assim e outra que uma coisa leva a outra mas ela aprendeu acho que a lidar com o circuito de uma maneira muito leve de não deixar pressão estresse e muita coisa afetar a hora que ela entra na quadra e é um torneio que se a gente pegar ela era favorita desde antes do sorteio da chave e ela não se incomodou com isso em momento nenhum então ela foi levou leva tem levado o circuito com leveza eu acho que com mais leveza do que no ano passado que até o Otávio estava falando ela deveria ter feito mais finais ganhado ela perde duas semifinais desde o ano passado que ela não deveria ter perdido em Roland Garros para a Mourva ela saca para fechada acho que duas vezes o jogo e em Wimbledon com a Onza ela também tinha vantagem no terceiro sete e perde agora eu acho que as coisas estão clicando também nesse lado mental nesse aspecto e eu acho até que o Siner tem algo em comum com isso embora tem uma oportunidade bem diferente mas também é um cara que tem tudo muito bem resolvido fora de quadro em termos de família do que tem que fazer de equipe então não deixa muito afetar ali e o tênis de modo geral a gente vem vendo cada vez mais mental exigindo cada vez mais força mental concentração e tal a prova que está aí é o Alcaraz chegou destruído depois de jogar duas finais de Slam e Olimpíada quebrou raquete jogou mentalmente perdido no Iwaçoc então acho que a Sabalenca tem uma vantagem enorme inclusive sobre a Iga a Iga não tem essa capacidade eu acho que a Sabalenca tem de encarar o circuito bem leve sem se preocupar demais a Iga às vezes você sente a pressão na cara no rosto dela quando ela está jogando a Sabalenca a gente não sente tanto isso eu acho isso muito legal Otávio o tênis americano não vou dizer ressuscitou porque o tênis feminino sempre teve muito bem a Golf Era atual campeã a Pegula chega na final o feminino sempre teve muito forte mas o masculino deu uma verdadeira um upgrade aí com a semifinal totalmente americana depois o Fritz indo para a final algo que não acontecia desde o Roddick então deu uma injeção o tênis americano e o Fritz acabou para mim pelo menos fazendo os dois melhores jogos do campeonato que não foi espetacular assim um campeonato sem grandes encontros mas o Fritz o jogo com o Sverev e o jogo com o Tiafo foram dois jogos realmente muito bem feitos talvez dentre os dois melhores ali então deu uma resultada e a Pegula ganhou da Iga ganhou da Schneider que é uma jogadora boa na quadradura da Rocinha e depois da Morrova que é uma jogadora com extrema de habilidosa então renasceu ali deu uma nova cara com o tênis americano pois é a gente se acostumou duas décadas atrás outras gerações a gente viu os americanos dominarem o circuito com dois três jogadores naquela fase de Sampras Agassi Cuvia e outros e depois do Roddick uma entre safra bem importante inclusive no feminino depois com as Williams entrando em declínio e tal e tinha aí um vácuo no tênis norte-americano que foi bem estranho para quem estava acostumado foram longos anos assim completamente fora do protagonismo e aparentemente tem mesmo uma 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 ressurreição mas uma subida de patamar aí do tênis americano tanto em diversidade de valores como como em qualidade o que sugere um trabalho bem feito na base e o que me lembra de dizer que na chave feminina a gente teve outro resultado impactante do tênis norte-americano no US Open foi a vitória da Iva Iovic sobre uma top 50 jogadora de 16 anos juvenil que depois fez semifinal também no número entre as 10 primeiras do mundo fez semifinal do US Open Juniors também e vai dar muito trabalho a uma menina que ela é magrinha pequenininha com carinha de adolescente mas que bate na bola de uma maneira infernal do fundo da quadra de um jeito bem americano assim pegando a bola reta e tal e quem está acostumado aí acompanhar o circuito ITF está vendo outros nomes americanos bem fortes então no masculino eles tiveram o campeão de Roland Garros o Caelum Bigum que também fez uma boa campanha agora se não me engano foi Semi ou Quartas em Nova Iorque e todo o tempo a gente vê teve outra semifinalista no Juniors na chave feminina que foi a Tyra Grant então tem um trabalho de base sendo mais bem feito aí e é possível que a gente veja os americanos retomando um pouco do protagonismo embora eu acho que isso tem a ver também com o piso Zé as quadras estavam muito niveladas as quadras duras muito niveladas para um jogo mais lento e aí de repente Cincinnati e Nova Iorque desandaram um pouquinho descasaram um pouquinho do restante com o piso mais rápido e automaticamente os tenistas locais tiveram uma subida de performance Cosenza até para pegar um gancho já já vamos falar da Bia eu achei muito interessante essa ascensão reascensão da Dupigula porque ela já esteve bem agora volta bem volta a ser 3 do mundo e tal porque em março ela conta que ela teve um problema sério na Austrália físico mental ela estava mal ela estava cansada ela estava exausta do circuito e trocou o time técnico inteiro colocou dois treinadores na verdade até e que começaram a mexer e uma coisa que mais mexeram foi a parte física que ela passou a se movimentar muito bem segundo as próprias palavras dela e aí ela recuperou confiança e tal talvez ela até tivesse chegado mais longe dessa temporada se ela não tivesse tido uma contusão ali no comecinho da fase do Saiba mas eu achei legal porque ela tem 30 anos uma jogadora nova e consegue dar essa retomada na carreira sim e se você está falando de movimentação é essencial para o jogo dela afinal tem início que tem golpes de destruição como a Sabalenca ou como não sei como a Seripena tinha como a Osaka tem quando o jogo da Osaka está entrando enfim ela precisa trabalhar ponto ela precisa chegar inteira nas bolas para redirecionar para trabalhar com potência dos adversários e ela tem feito isso magistralmente não é o estilo do jogo que eu mais gosto de ver mas é inegável que é brilhante o que ela faz em quadro com o que ela tem não tem um grande saque não tem um ótimo saque não é um grande saque não é um saque dominante não é uma Serena ou uma Venus no auge então o que ela tem é um pacote completo que ela vai aparando ali e com essa movimentação estando em dia principalmente acho que num torneio em que a quadra estava rápido e que muita gente chegou cansada ou desgastada ou não tão bem preparada para a quadradura por conta das Olimpíadas teve gente que só chegou cansada porque jogou a Olimpíada até o fim e teve gente que chegou atrasada mesmo porque chega em cima da hora só deu para jogar Cincinnati e tal aí vai Cincinnati foi o caso da Iga a Iga chega para Cincinnati perde na primeira rodada faz a preparação quase zero para o Iga Sofa em nenhum momento ela joga bem no torneio dá para sentir ela faz 40 erros não forçados no primeiro jogo dela no torneio e faz 41 erros não forçados no último jogo dela no torneio que foi o jogo que ela perdeu então pesou para ela e a Pegula fez o que ela faz bem troca a bola trabalha a ponta é um jogo que não é tão flash digamos assim para usar uma expressão bem americana mas é muito legal de ver pela eficiência e ela vira um jogo contra a Murhova que estava indo embora ela perde o primeiro 7-6-1 se eu não me engano estava 2-0 estava 3-0 para a Murhova ela tinha uma quebra de saque já no segundo set e um voleio com a quadra aberta para quebrar duas vezes acho que ela abria 3-0 ali e a Murhova erra esse voleio a Pegula entra no jogo e começa a fazer o jogo dela troca a bola troca a bola ela começou a lidar melhor com os slices da Murhova ali e a Murhova foi perdendo paciência e aí chega no terceiro set a Murhova está pregada no começo do terceiro set e a Pegula está ali trocando bola construindo ponto se a bola vinha um pouquinho mais leve ela ia para uma paralela para o winner mas ela exigiu que a Murhova fizesse o jogo espetacular que ela fez no primeiro set ela teria que ter feito ou no segundo ou no terceiro para ganhar da Pegula e é o que o tênis da Pegula exige que alguém jogue no nível alto muito alto para ganhar dela e nesse eu soube só a Sabaleta tá Bill Maia como eu já comentei precisamos falar um pouquinho de Piedade Maia porque pelo menos ela fez uma boa reação ganhou o passivo de novo assegurou o ranking de novo top 20 16 do mundo e hoje aliás ela completa 100 semanas no top 20 que é um número para pouquíssimos brasileiros na história então eu acho que deu uma animada eu acho que a Bia pode embora ela não tenha jogado muito bem essa última coisa eu estou montando uma roupa mas eu acho que deu uma animada outra vez na Bia como é que você viu? Sim Zé deu uma animada acho que todos nós ficamos mais animados de acompanhar os jogos e ter aquelas sensações da Bia de 2023 em quadra aquela Bia que audaciosa que busca se superar que deixa tudo em quadra e que evolui tecnicamente acho que a primeira coisa a dizer é que a Bia hoje ela está entre as 25 melhores no ano na race e se a gente colocar isso em perspectiva histórica isso quer dizer que mesmo que mesmo sendo um ano de tanta sofrência para a Bia uma ano tão difícil de tanta crise é a melhor temporada de uma brasileira na história exceto ela própria e Maria Esther Bueno que já quer dizer muita coisa sobre o tamanho da Bia para o tênis brasileiro realmente a Bia nossa barra nossa barra de exigência subiu muito assim com a qualidade que a Bia apresenta e o segundo ponto é acho que o resultado é importante os pontos são importantes mas melhor de tudo é ver um caminho uma saída para essa para essa crise ela chegou para enfrentar a Muhova se não me engano com oito vitórias em nove jogos numa sequência considerando o vice no termo preparatório acho que foi muito importante ela descer o nível e jogar um 250 porque ela estava enfrentando jogadores muito duros até no podcast pós-cológica-rosa a gente tinha comentado sobre o efeito campeonato estadual quando você joga o brasileiro você está em crise e começa a duvidar é uma pedreira atrás da outra e você não tem espaço ali para testar algumas coisas para se recuperar e ela estava nesse cenário porque ela estava ali o tempo inteiro jogando os torneios mais os torneios maiores como a WTA é muito mas muito equilibrada ela o tempo todo pegava jogadoras num nível muito próximo do dela mas talvez num momento mental mais saudável então estava difícil de recuperar e quando ela desceu ganhou jogos ficou mais tempo em quadra acho que ela teve mais tempo e conforto para testar algumas coisas em quadra também ela foi recuperando um pouquinho o gosto da vitória foi recuperando um pouquinho até alguns fundamentos do jogo que estavam sumidos foram reaparecendo puxa vida quem não viu ela fazer três aces seguidos num game delicado contra a Woznia que não falou puxa vida quanto tempo que eu não via a Bia sacar desse jeito então acho que o ponto de inflexão o US Open como um ponto de inflexão como uma mudança de tendência é mais importante do que os pontos em si agora ela tem um calendário duro de novo mais alguns torneios até o fim do ano ainda dá até para chegar no Elite Trophy de novo não sei se vai conseguir mas o importante é que ela garante ranking para continuar jogando os principais torneios do mundo pelo menos até aí o primeiro semestre do ano que vem então ela tem tempo agora para evoluir colocar as coisas em ordem e tentar colocar em quadra de novo essa Bia mais solta e vibrante e audaciosa que a gente viu em alguns momentos tudo bem eu queria só fechar aqui o podcast com uma rápida pincelada do que vai ser a Copa Davis o Brasil enfrenta a partir de quarta-feira primeira vez na fase de grupos da Copa Davis com um duríssimo enfrentar a Itália em casa mesmo sem o Siner e sem o Musset mas é muito difícil ganhar a Itália em uma quadradura coberta ainda tem a Bélgica e a Holanda e a Holanda que está aí com o Bote que vai no lugar da Chope que acaba de ganhar uma missão muito dura e quem sabe o Jaime coloca o Fonseca para jogar o que você pensa? Eu acho que o Fonseca joga eu acho que o Fonseca joga até porque o Jaime fez a opção de deixar o Thiago de fora óbvio que ele ficou chateado que o Thiago não quis ir até Dinamarca naquele outro confronto disse que estava lesionado mas apareceu dois dias depois para jogar um torneio então é óbvio que aconteceu alguma coisa ali que deixou o Jaime insatisfeito e o Hilde está pagando preço agora e o Fonseca assim a minha expectativa por ele ou para ele jogar é porque o Jaime tinha dito que se o Brasil e o Dinamarca tivesse ido para o quinto jogo o Fonseca jogaria então eu acho que agora ele entra de cara já no primeiro jogo contra a Itália agora é uma missão difícil a Itália você vê a Itália a Itália tirou o Musetti e tirou o Sinha e quem era o outro eu esqueci a Itália fez três substituições aí entraram Perrettini Arnaldo e Koboli pô brincadeira os caras tem um time que ainda tem a dupla com o Bolelli e o Vavasori ou seja até aí está difícil ganhar um pontinho dele a Holanda tem o Grigsburg o Bolton que joga muito bem o Taeyong o Haas e o Kuhlhoff que é um senhor duplista também e ainda tem a Bélgica que a Bélgica corre um pouquinho por fora ali o Zizu Berg não é nenhum gênio o cara que carrega o time e tal mas precisa ficar em primeiro para avançar então aí é complicado mas eu acho que assim a minha expectativa nessa Davis é muito mais para ver como é que o Fonseca vai jogar como é que ele vai se portar do que uma expectativa de achar que o Brasil vai ser campeão desse grupo aí e classificar acho que o Brasil vai fazer bons jogos não acho que vai ser atropelado por ninguém a equipe não é ruim o Fonseca e Monteiro são bons jogadores tem o Felipe ali que acho que vai ser reserva mas espero bons jogos mas minha maior curiosidade é ver como é que o Fonseca vai se portar nesse nível jogando em quadra dura jogando pelo país que eu tenho uma situação diferente você Otávio aqui eu acompanho o relator viu Zé acho que é muito complicado a gente aspirar para classificar se eu ficar em primeiro nesse grupo ainda mais numa quadra rápida coberta mas acho que é uma ótima oportunidade é uma experiência para o João e para os outros se testarem para a gente ganhar mais experiência e a o ganho de relevância na Davis e no circuito de maneira geral raramente acontece de maneira disruptiva geralmente a gente vai cavando o lugar vai vai forçando as resistências e subindo aí degraus acho que a gente já subiu alguns e precisa forçar um pouquinho mais aí para vislumbrar os próximos acho que essa é a função desse confronto acho que a gente não está no estágio de maturidade de vencer todas essas forças neste exato momento sobretudo nesse piso mas é bom que a elite do tênis comece a se acostumar com o Brasil com um cara talentoso como o João tendo um Thiago Monteiro que para mim é muito mais jogador do que quando ele esteve na posição de assumir a condição de número um do time brasileiro que ele tinha uma dificuldade de embalar na Davis e hoje em dia eu acho ele um cara mentalmente forte um cara tecnicamente muito mais lapidado está tendo uns melhores anos da carreira é um cara mais chato de jogar a gente tem uma dupla competente acho que a ascensão do Rafael Matos foi muito legal também conforme o Bruno foi parando o Marcelo foi continua firme mas não tem mais a mesma posição que ele tinha antes enfim então a gente precisa dessa diversidade a gente precisa desses talentos em multiplicidade e com complementaridade de estilos e de para serem alternativas para enfrentar esse tipo de torneio e acho que é um bom teste para o Brasil ir galgando posições é isso aí minha gente quero agradecer de mais de novo a presença de vocês dois aqui no podcast com muita qualidade nas suas opiniões Alexandre Gossenza muito obrigado o saque e vôlei sempre muito atual e muito bom de se ler obrigado sempre é um prazer estar aqui como eu estava falando antes de começar a gravação eu também leio sempre o seu blog e a gente vai discordar vai ter opinião diferente mas acho que essa é essa é a grande graça da coisa pois é sem dúvida nenhuma Otávio Maia muito obrigado de novo pela tua presença aqui obrigado Zé obrigado Ale sempre bom estar com vocês esperamos aí estar de volta na Austrália e eu não escolhi Sankia vacilei fui mirim sinta-se abraçado Jorge no esporte e nos negócios quem tropeça nos detalhes sempre perde escolha Sankia a melhor solução de gestão para o seu negócio Sankia liberdade para evoluir podcast Tênis Brasil com José Newton Dalsim oferecimento Sankia a melhor solução de gestão para o seu negócio santa-se tudo e abone a OUTair de retornar